No último dia para julgar os registros de candidatura tanto em Teresina quanto nos outros municípios do Piauí o Tribunal Regional Eleitoral atuou em regime de plantão desde as primeiras horas da manhã até a noite Ao todo 166 processos serão julgados Deles 18 são registros de prefeito, 11 de vice-prefeitos e 139 de vereadores Durante a força-tarefa realizada pelo pleno do TRE foi aprovada por unanimidade o registro de Lourdes Melo do PCO Também foi definida com a maioria de votos o registro de candidatura de Amadeu Campos do PTB Tanto Lourdes Melo quanto Amadeu Campos disputam o cargo de prefeito neste pleito de 2016